No final do ano passado, no interior do estado, a polícia apreendeu várias notas de R$ 200 falsificadas. O caso chama a atenção para a importância de reconhecer quando o dinheiro é falso. Um trabalho minucioso com a ajuda de equipamentos é feito pelo Instituto de Criminalística. Mas existem alguns detalhes que a população pode ficar atenta. A circulação de dinheiro em espécie aumentou. No Brasil, só em abril do ano passado, essa circulação teve um aumento de 24% em proporção ao PIB. Um crescimento que pode ter sido influenciado pelo pagamento de benefícios sociais. E que também fez com que o Banco Central lançasse a nota de R$ 200 para suprir a demanda no mercado. Com o aumento da circulação de dinheiro em espécie, vem à tona um outro problema. A circulação de dinheiro falso. Nessa história, Sergipe tem um lado positivo, é que aqui a produção de moedas falsas ainda é baixa. Mas aí vem uma pergunta, um questionamento. Será que todo mundo consegue diferenciar o que é falso e o que é verdadeiro? Rapaz, de vez em quando dá para diferenciar, porque a verdadeira a gente conhece. Se a força vem com os códigos diferentes, como eu trabalho com vendas, a gente sempre tem que estar olhando quando a nota é falsa ou verdadeira. A gente olha, observa, passa o dedo, vê o papel, como é que está, tudinho, original. E tem muito difícil não, né? No estado, quem dá suporte à polícia para a identificação das notas falsas é o Instituto de Criminalística. Aqui os peritos utilizam de vários suportes para diferenciar as notas falsas das verdadeiras. Mas alguns detalhes podem ser utilizados como técnicas por qualquer pessoa. Tem alguns aspectos que são mais populares, que são mais disseminados, né? A exemplo da marca d'água, que o popular pode enxergar de contra-luz, o fio de segurança e até a percepção tátil da nota. A variação da textura da nota, isso é facilmente perceptível. Esta nota que eu estou aqui na mão é uma nota falsa de 200 reais. E a nota de 200 reais, ela é nova no mercado. Por isso, muita gente tem dúvidas. Inclusive, essa nota falsa aqui enganou muita gente, né? O Epaminondas vai até tirar dúvidas aqui com relação a alguns detalhes. São perceptíveis ou não com relação a de 200 reais? É uma falsificação que, em princípio, não é considerada grosseira. É uma falsificação hábil a enganar o homem médio, né? O popular. E ela tem algumas características que são peculiares. O tamanho da nota é bem parecido com a nota original, a nota verdadeira. Ela tem alguma variação de textura do papel, então poderia enganar. E alguns elementos também, ópticos, são simulados de uma forma mais fidedigna. E também o desenho de registro coincidente, que se encontra aqui, e que também se consegue enxergar, perceber, quando a nota é colocada contra a luz. No computador, o perito consegue ler a nota só com o uso de um mouse específico para este tipo de serviço. É assim que é feita a leitura do desenho gráfico de cada nota. Quando a gente analisa a nota aqui no Instituto, a gente percebe, dentre outras características, a impressão, a característica de impressão no papel. Então a gente tem nessa nota, que é inautêntica, a nota é falsa, a gente percebe que a impressão é toda permeada por pontinhos coloridos. Isso é característica de impressão jato de tinta, que é essa impressão, normalmente, que a gente utiliza nas nossas casas. Quando a gente analisa uma nota verdadeira, uma nota autêntica, a gente percebe que a impressão não é dessa forma, a impressão muda. Ela tem elementos de segurança, inclusive microtextos, no caso aqui é uma nota de 10 reais, então ela tem o valor da nota em microtextos, e não possui essa característica dos pontinhos coloridos da impressão jato de tinta. Em Sergipe, uma das ações mais recentes contra as falsificações aconteceu no final de dezembro, quando três homens foram presos com 24 notas falsas de 200 reais em Nossa Senhora das Dores. A suspeita é de que os homens tenham enganado muita gente. Em casos como este, a recomendação é de que a polícia seja acionada. A pena para os falsificadores varia, de 3 a 12 anos de prisão. Se tiver dúvida, é melhor não aceitar, ou se já tiver aceitado, procurar da alegacia de polícia, se você souber quem lhe passou a nota.